Uma das frases que eu mais escuto vindo da torcida do Atlético é Pro jogador dar certo no Atlético, ele precisa ter raça Eu tava vendo uma discussão no Twitter que eu achei muito interessante em relação a O que é a famosa raça, né? Como a gente pode definir a famosa raça? Óbvio que eu sei que vai muito ali do comprometimento, da postura do jogador, do cara que não desistir da jogada até o fim E eu acho que o torcedor, ele tá certo de valorizar quem tem essa relação de comprometimento aflorada com a instituição que ele torce pra instituição que ele ama Mas eu acho que a raça em muitos momentos acaba virando um discurso fácil, tá? Pra um cara que é limitado tecnicamente Então, na temporada passada, por exemplo, a gente viu esse discurso da raça ser muito ligado ao Hugo Moura O Hugo Moura era o jogador mais raçudo O Hugo Moura lembrava o Cossito O Hugo Moura isso, o Hugo Moura aquilo E eu acho que o Atlético e o Atleticano, de maneira geral, se apegou muito a essa questão de raça Porque, em vários momentos, ele realmente precisava ter ali um time mais limitado Porque financeiramente não era capaz de montar times como pode montar hoje Porque, assim, você precisava ter ali alternativas pra enfrentar times tecnicamente muito superiores, tá? Mas hoje o Atlético é esse time tecnicamente muito superior Hoje o Atlético não olha pro adversário e fala Ah não, esse time é melhor que a gente É no mínimo igual Beleza, tem o Flamengo ali, mas é no mínimo igual Então, assim, hoje o Atlético, ele pode jogar Da mesma forma que o adversário for jogar E da mesma forma também que o Atlético precisa equilibrar quando o conceito é raço Não dá pra deixar de ser um time raçudo Mas também não dá pra deixar de olhar pro lado mais técnico Porque a raça e a técnica não são antagonistas A raça e a técnica, elas caminham juntos Um jogador pra dar certo no Atlético, ele precisa ter sua raça Precisa ter o seu comprometimento Mas ele precisa ter técnica, eu vou provar isso pra vocês agora Qual jogador que vocês lembram de 2004? O primeiro jogador que vem na cabeça é o Washington, né? O Washington era um cara extremamente técnico Era um centroavante de extremas soluções Não era aquele cara que vai fazer um gol dando chapéu e fazendo uma fila Mas é um cara que tem muita técnica pra finalizar, né? Um cara que tinha muita técnica pra se posicionar Aí você vai lembrar do Jadson Esse aí não precisa falar É um jogador que, conceitualmente, era um jogador muito técnico Aí o Fernandinho também vai muito pra esse lado De conceitualmente ser um jogador muito técnico Aí você anda mais um pouquinho os anos Você claramente vai falar do Paulo Baier Extremamente elegante Em vários momentos, até com problemas de intensidade Em vários momentos, até com problema de dar aquele gás a mais Que o jogador raçudo ele costuma dar Mas o Baier, ele era tão técnico Que ele se sobressaía e marcou uma época Por que o Baier marcou uma época? Porque o Baier era o equilíbrio O Baier era um equilíbrio de um time que precisava muito correr pra corresponder Já que não tinha técnica E via no Paulo Baier quase um oasis técnico Via no Paulo Baier quase um cara ali que se sobressaía Muito pela capacidade de dar ao time algo que o time não tinha Que é essa capacidade técnica Que é essa capacidade de encontrar soluções Que é essa capacidade de ver o jogo de maneira diferente Ver um jogo maior, ver um jogo mais amplo Porque quando a gente, até de maneira limitante Define o jogador como técnico O que é ser um jogador técnico? É um jogador que encontra mais soluções Pros problemas que o jogo lhe oferece Porque o jogo é isso O adversário te oferecendo problemas e você resolvendo Os nós do jogo, né? E o Paulo Baier era um cara muito capaz de desatar nós Com bola parada O Paulo Baier era um cara muito capaz de desatar nós Com, assim, finalizações de longe Mas com a capacidade do passe Sabe? Outro jogador dessa fase Que o torcedor ele lembra muito Ferreira Davi Ferreira, colombiano Era técnico demais Mesmo com sua falta de estatura Habilidoso Capacidade boa de entrar na área De encontrar passes De fazer o jogo acontecer Gerava muito jogo, Ferreira Extremamente dedicado Mas gerava muito jogo E se você falar nesse período Que é um período que o Atlético sofreu Até com elencos bem limitados Você vai falar de centenas de jogadores Que só tinham raça Mas esses jogadores eles não marcaram tanto Tinham falar de jogadores que Se matavam em campo Mas não era o suficiente pra eles se destacarem E se você vai pra 18 e 19 Você vai lembrar de Nicão Você vai lembrar de Jonathan Você vai lembrar de Bruno Você vai lembrar de Rubem Você vai lembrar de Rony Você vai lembrar de Veiga Você vai lembrar de Lúcio Todos os jogadores com muita capacidade técnica Dedicados Mas com muita capacidade técnica Você percebe Como no final das contas O jogador ele precisa ter Muita qualidade técnica Pra ser esse cara no Atlético Pra se dar bem no Atlético O Atlético ele tem isso O Atlético ele tem uma Um pé ali grande no jogo ofensivo O Atlético tem um pé grande ali Na construção de jogadas Então não adianta você só correr Correr, correr, correr Se dedicar, transpirar Se você não tiver Uma capacidade De ser ofensivo De ser dono do jogo De ser protagonista E eu acho que esse é um grande recado Pro Paulo Turra O Turra ele tem Jogadores de muita dedicação Mas esses jogadores Eles também tem esse lado técnico Muito grande Também tem esse lado De se sobressair Em questões Que o jogo pede Por exemplo Fernandinho é um cara De controle de jogo Muito grande O jogo pede isso Você tem um cara Que saiba acelerar Desacelerar o teu jogo O Terence Um cara com poder De decisão muito grande No último terço Que encontra muitas soluções O Terence é um que sofre Ah, mas o Terence Não é raçudo Ah, o Terence some do jogo Porra, o Atlético já é um time Que atacava pouquíssimo Que tinha pouquíssima bola O que vocês queriam Que o Terence fizesse, cara? O Terence fez o que deu, sabe? Aí tu olha o time como um todo Os dois laterais extremamente técnicos O Kelvin melhorou muito nesse aspecto O time potencializou muito o Kelvin nessa temporada Para que ele pudesse Ter uma Uma sequência mais sólida Para que ele pudesse Ser esse jogador importante E ele conseguiu ser Com muita tranquilidade E ele conseguiu ser Com muita clareza Porque o Kelvin tinha talento O Abner tem muito talento Não é à toa Que é um dos principais jogadores do Atlético Ah, Thiago Mas eu não gosto do Abner Irmão, você tem todo o seu direito Mas você não pode negar Que é um cara Que está em todas Todas As estatísticas defensivas Pelo menos no top 5 do Atlético E é o segundo jogador Que mais cria a chance do Atlético Ele não é importante Aí tu fala do ataque Outros vários nomes Coelho, Vitinho Por que o Canobio Não deu tão certo Essa temporada? Porque acho que no Canobio Se sobressaiu muito esse lado Da raça Da dedicação E num primeiro momento Impactou muito positivamente Mas quando ele precisou Da técnica Faltou E essa falta Fez ele terminar a temporada Sendo um dos jogadores Mais criticados Então você entende Qual é o perfil Para o jogador dar certo No Atlético É um perfil equilibrado Você entende Que para dar certo No Atlético Não tem como ter só raça Raça é importante Mas só raça A gente está falando De jogadores limitados Só raça A gente está falando De jogadores Com pouca capacidade De gerar Mas sabe Então Estou muito curioso Para ver como vai ser Esse Atlético Mas eu tenho certeza De uma coisa Raça sem técnica Não adianta muito Assim como técnica Sem raça O comprometimento Dos jogadores É fundamental O futebol Ele é um jogo de bola De tempo De espaço Mas de comportamento humano Se você tem um comportamento humano Acima da média Naturalmente Você vai estar ali Muito bem Dentro de uma partida É o que o Cruyff falava Futebol é um estado de espírito E o espírito Ele quis englobar A questão mental Você precisa estar bem mentalmente E o que o Cruyff falava